Qual o impacto de uma boa alimentação para o ganho de massa muscular? Realmente é preciso ter uma boa alimentação para você ganhar massa? É algo que não faz tanta diferença? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é 100% dos dois. Porque não tem como a gente falar que uma é mais importante do que a outra. Não adianta eu comer perfeito, muito bem e não saber treinar. Assim como não adianta eu sair treinando por aí igual um louco, sem ter uma estrutura. E também não adianta eu sair comendo qualquer coisa com treino perfeito. A gente precisa estar totalmente alinhado. A gente sempre tem que ter uma base bem estruturada para conseguir chegar lá em cima. Então não adianta não ter uma base estruturada tanto da alimentação como do treino.